O que quer dizer? Um conselho. Se você vai ser um runner, você deveria ir falar com a bruxa. Quer dizer, a mulher que diz que os infectados não a atacarão? Era logo depois da meia-noite, quando essa mulher caminhou até o portão de bazar e perguntou se podia entrar. E onde estavam os infectados? Eles estavam ao redor, mas aparentemente não a notavam. Ela andou tranquilamente entre eles e eu não pude acreditar. Você deveria falar com ela. Para o seu trabalho, ela pode ser útil. O que é que estava sozado? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?